e fala galerinha sejam todos bem-vindos ao nosso arraiá de desenho geométrico tá nesse arraiá galera nós não temos milho verde não tem pipoca não tem canjica não tem fogueira temos a nossa fogueira aí sim galerinha tá então ouvindo isso é a nossa música aí então nós temos música também então vamos começar as nossas correções galerinha então esse arraiá galerinha vai ser das nossas correções das nossas atividades tá do livro do site de matemática estão preparados também comigo então pega aí o seu par pode ser o lápis caderno é livro beleza formou os pares aí pega o chapéuzinho também aí galerinha e vamos começar o nosso arraiá nessa aula galera nós vamos fazer a correção das nossas atividades tá lembrando que as atividades são do livro do saiz de matemática número 2 e viva são joão vamos lá então nós vamos corrigir agora algumas questões referentes ao capítulo de ângulos do livro do saiz na ria e vamos lá nós temos um rato em nós já estamos aí ó no nosso balãozinho e já tá no ritmo já ó vamos lá então vamos corrigir agora a questão número 1 tá o livro do saiz que diz o seguinte ó os ângulos bmh e ghf são congruentes e medem respectivamente 2x menos 30 graus e x mais 10 graus que é o ângulo que é o ângulo que é o ângulo que é o ângulo que a medida do ângulo ghf beleza agora tudo que tiver letra nós passa para o primeiro membro e o que não tiver nós passa para o segundo mesmo então vai ficar galerinha ó 2x esse x está positivo passa por primeiro mesmo negativo então vai ficar 2x menos x vai ser igual a x né e esse 30 tá negativo ele passa positivo para o segundo mesmo que vai ficar 10 graus mais 30 graus vai ser igual a 40 graus beleza então x vai ser igual a 10 graus mais 30 graus x igual a 40 graus e como nós acabamos de descobrir o valor de x então nós vamos pegar agora e substituir o valor de x nesses nessas duas medidas aí ó por exemplo vamos descobrir quanto é que mede o ângulo bmh o ângulo bmh não é igual a 2x menos 30 graus então nós vamos pegar e vamos substituir agora esse x é por 40 graus então vai ficar ó dou 2 que multiplica 40 graus menos 30 graus então logo o ângulo bmh mede 50 graus beleza do mesmo jeito nós vamos pegar agora o ângulo ghf e vamos substituir o valor de x tá ou seja ó x mede quanto 40 então 40 graus mais 10 graus então o ângulo ghf é igual a 50 graus tá vendo pessoal como eles são congruentes então quando vocês ouvirem dois ângulos são congruentes pois eles vão ter a mesma medida beleza e vamos agora para nossa questão número 2 na representação a seguir considere que o ângulo aob mede 76 graus e que os ângulos aoc e boc são congruentes nessas condições determinem a medida de aoc e boc então nós temos aqui o nosso ângulo aob tá e esse ângulo aob mede 76 graus foi que eu falei neste ano para vocês galerinha que que ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida então nós temos aí ó que o ângulo aoc e boc são congruentes ou seja galerinha ó bem simples então se esse ângulo todo aqui mede 76 graus e nós temos aqui esse ângulo e esse outro ângulo então nós vamos pegar os 76 graus e dividir por 2 tá que aí nós vamos saber quanto é que mede cada ângulo ou seja ó cada ângulo vai medir 38 graus então o ângulo aoc mede 38 graus e o ângulo boc mede 38 graus também porque porque eles são ângulo ângulos congruentes facinho facinho isso aí galerinha beleza e agora preparar para nossa grande roda vamos lá a questão número 1 tá do livro dos sais eu vou acompanhando aí nas páginas tá galerinha é são páginas é uma seguinte da outra tá é primeira questão diz o seguinte ó assinale verdadeiro para as sentenças verdadeiras e f para as falsas tá as falsianas que existe aí tá galerinha vamos lá então nós temos aqui a nossa figura beleza então vamos ver que a letra a letra diz o seguinte ó os ângulos ao b e co d são consecutivos lembrando que ângulos consecutivos são que galerinha são ângulos que possui o mesmo pérsia e um lado em comum então vamos lá ó nós temos aqui o ângulo ao b e o ângulo co d ele tem o mesmo vértice tem né que é o ponto o beleza ele tem algum lado em comum não tem né nós temos aqui ó b e co tá então essa alternativa é falsa a beleza letra b os ângulos ao b e b o d são consecutivos e agora sim galerinha eles são consecutivos porque porque ele tem o mesmo vértice que é o ponto o tá e o lado em comum colado como que eu tenho o b e o b aqui também tá então alternativa é verdadeira a letra se os ângulos b o c e co d são adjacentes o que são adjacentes e pessoal ângulos adjacentes são ângulos consecutivos tá ou seja ele tem que ter o mesmo vértice e um lado em comum e também não pode ter nenhum ponto em comum tá então por exemplo vamos ver que nós temos aqui ó o ângulo b o c e co d ele tem o mesmo vértice tem tem o mesmo lado tem também né então eles são consecutivos então eu já quase são ângulos adjacentes agora vamos ver se ele tem algum ponto em comum ó b o c tá e co d eles não têm nenhum ponto em comum então essa alternativa aí é verdadeira beleza vamos agora a alternativa de alternativa deles o seguinte ó os ângulos ao c e b ao c são adjacentes então lembrando para ser adjacente tem que ser consecutivo e não possui nenhum ponto em comum agora preste atenção ó a oc tá e b oc nós temos esse ponto b que é comum tá então apesar dele ter o mesmo vértice e um lado em comum eles não são adjacentes porque porque ele tem um ponto em comum ele tem esse ponto b aqui ó no meio do ângulo a oc tá então essa alternativa aí é falsa a letra é os ângulos ao b e co d são adjacentes e aí galerinha é falso também né galerinha que nós temos aí que eles não têm nenhum lado em comum então se eles não são consecutivos eles não são adjacentes é na letra f os ângulos co d e b oc são consecutivos verdade né galerinha porque nós temos aí o mesmo vértice e um lado em comum ao lado como eu tenho aí se o e se o oc tanto faz tá galera aí a narrei vamos lá eita agora chegou a nossa hora de cumprimentar o público galerinha nós vamos cumprimentar o público com a questão número 1 que diz o seguinte a a observe a figura ao lado analisa as afirmações e assinarem verdadeiro para e assinarem ver para verdadeiro e f para falso tá vem comigo e nós temos aqui o nosso nossa figura aí tá galerinha vamos para as outras alternativas vamos lá cumprimentar o povo é alternativa a os ângulos ao b e ao c são ângulos consecutivos são né galerinha porque eu já expliquei na alternativa passada né na questão anterior eu já expliquei na questão anterior né galerinha que ele tem o mesmo vértice que é o ponto o e um lado em comum em comum colado como que eu tenho aí a oi ao então eles são consecutivos vamos lá na pisadinha aí ó alternativa b os ângulos boc e cod são ângulos adjacentes vamos lá agora ó boc tá boc e cod então eles são adjacentes tá porque ele tem o mesmo verso tem um lado em comum e não possui pontos internos em comum então é verdadeiro também a alternativa c e os ângulos ao b e de o e são ângulos congruentes vamos ver lembrando que ângulos congruentes ele tem que ter a mesma medida então a ob a ob tem 10 e d d d d o e também tem 10 então eles são congruentes tão verdadeiro também né a alternativa d e os ângulos d o e e o f são ângulos adjacentes e congruentes e aí galerinha são verdadeiro também né galerinha e a alternativa e os ângulos c o d e d o f são ângulos adjacentes e congruentes agora sim essa alternativa é falsa achamos a nossa falciane aí tá galerinha não fazem par com essa daí não que ela é falsa chega em pé por último a letra f os ângulos boc e d o f são ângulos congruentes é só você lembrar tá pessoal os congruentes são os que possuem a mesma medida então essa alternativa aí é falsa né galerinha e pronto acabamos de cumprimentar o público então vamos lá na ria aí eu tô continuando a nossa correção questão número 2 qual é a medida do suplemento do complemento de um ângulo que mede 50 graus repetindo galerinha qual é a medida do suplemento então quanto é que mede o suplemento suplemento mede 180 graus na pessoal e o complemento 90 graus de um ângulo que mede 50 graus bom então o complemento de 50 graus ele é igual a 40 graus tá porque se eu somar 50 mais 40 graus vai dar 90 graus beleza e agora o suplemento de 40 graus é e o suplemento de 40 graus galerinha vai ser igual a 140 graus né porque se nós somarmos 140 com mais 40 graus vai ser igual a 180 graus logo o suplemento do complemento de 50 graus de 50 graus é 140 graus porque ele quer saber aí a medida do suplemento do complemento de um ângulo que mede 50 graus beleza então nesse caso aí o suplemento do complemento de 50 graus é 140 graus beleza continuando a nossa correção agora vamos fazer a questão número 1 que diz o seguinte determine os valores de x e y seguras a seguir agora aqui são as questões mais importantes tá galera aí preste bastante atenção então nós temos aqui ó nessa letra a nós temos aqui três ângulos certo é se vocês observar esse ângulo y e esse ângulo de 45 graus eles são chamados de ângulos opostos pelo vértice tá então lembrando que ângulos opostos pelo vértice são ângulos que possuem a mesma medida ele tem a mesma medida tá galerinha pronto então aí nós já matamos aí o valor de y y então é igual a 45 graus volta agora nós descobrimos o valor de x tá esses dois ângulos junto tá pessoal esse ângulo de x e esse ângulo de 45 os dois juntos formam um ângulo de 180 graus tá ou seja um ângulo de meia volta então ó esse ângulo esse ângulo x aqui ele é o suplemento desse ângulo aqui ó de 45 graus tá então é só nós pegarmos ó x então vai ser igual a 180 graus menos 45 graus x vai ser igual a 135 graus então o valor de x galerinha ó é 135 graus e isso é igual a 45 graus na letra b galera vocês têm que prestar atenção é no que a figura está mais chamando a nossa atenção aí ó nessa letra b nós temos três ângulos né temos o ângulo que mede y um ângulo que mede x e um ângulo que mede 55 graus mas o que mais importa pra gente aí galerinha ó é esse ângulo aqui esse ângulo aqui ele é um ângulo reto tá ou seja ele mede 90 graus então quando vocês observaram uma figura assim vocês têm que saber que esse ângulo aí mede 90 graus beleza porque fica mais fácil de você responder essa questão então se eu sei que esse ângulo aqui mede 90 graus então ó a soma de x mais 55 graus vai ser igual a 90 graus e observa o seguinte ó esse ângulo de y aqui ó esse ângulo que mede y ele mede 90 graus tá porque ó porque ele é perpendicular aqui também ó então aqui nós temos outro ângulo de 90 graus pronto então nós já descobrimos o valor de y que é igual a 90 graus agora falta descobrir o valor de x beleza então galerinha ó se esse ângulo aqui mede 55 graus x só pode ser o complemento desse ângulo aqui ó para fechar os 90 graus então vocês podem fazer o x vai ser igual a 90 graus que é o complemento tá menos 55 graus que é o valor do ângulo que nós temos aí então x vai então x vai ser igual a 35 graus beleza porque se eu somar 35 graus com mais 55 graus vai ser igual a 90 beleza galerinha letra c na letra c beleza também nós temos aqui outro ângulo de 90 graus tá menos temos aqui um ângulo de 90 graus então nós vamos pegar x mais 10 graus mais 75 graus é igual a 90 graus resolvendo aqui galera então vai ficar x mais 85 graus né porque 10 graus mais 75 graus é igual a 85 graus que vai ser igual a 90 então x vai ser igual a 90 menos 85 né x vai ser igual a 5 graus continuando ainda a questão número 1 galera letra d o que que nós temos aí na letra d nós temos também um ângulo de 90 graus né galerinha como é que a gente resolve ó vamos pegar 2x mais 3x vai ser igual a 90 graus porque que é igual a 90 graus porque aqui nós temos um ângulo de 90 graus galerinha ó então ó 3x mais 2x é igual a 5x 5x é igual a 90 graus o x fica no primeiro membro tá esse 5 que tá multiplicando passa dividindo então x vai ser igual a 18 graus fácil e fácil isso aí tá galerinha na letra c nós temos aqui um ângulo de 180 graus tá ó consegue enxergar galera nós temos aqui um ângulo de 180 graus então eu sei que a soma desse ângulo aqui mais esse ângulo aqui é igual a 180 graus eu vou pegar ó 9x mais 54 graus mais 36 graus é igual a 180 graus então 9x vai ser igual a 54 graus mais 36 graus é igual a 90 graus que vai ser igual a 180 graus agora vamos passar o 90 graus por segundo membro então vai ficar ó 9x vai ser igual a 90 graus porque 180 graus menos 90 graus é igual a 90 x vai ser igual então a 10 graus porque ó esse 9 que tá multiplicando passa por segundo membro dividindo então 90 dividido por 9 é igual a 10 então x igual a 10 graus vamos agora pra letra f tá galerinha ó então esses dois ângulos juntos aqui eles formam um ângulo de 180 graus então como é que eu resolvo da mesma forma ó vai ficar ó 2x mais 15 graus mais 2x menos 15 graus vai ser igual a 180 graus beleza? o que for x nós deixa no primeiro membro e o que não for nós passa pro segundo membro então vai ficar 2x mais 2x é igual a 4x mais 15 graus com menos 15 graus elimina né que vai ser igual então a 180 graus esse 4 que tá multiplicando passa pro segundo membro dividindo então x vai ser igual a 45 graus show de bola aí e vamos lá galerinha continua aí na batida olha a chuva galerinha não não é chuva galerinha mentira segunda questão ó observe as representações e complete as lacunas dos itens a seguir opa vamos ver se vocês aprenderam galera é alternativa A a soma das medidas dos ângulos a soma das medidas do ângulo x e do ângulo qual o outro ângulo que eu tenho aí galera eu tenho esse ângulo que mede x e esse outro ângulo aqui quanto é que mede esse outro ângulo aqui? 90 graus né? ou seja, do ângulo reto tá? então a soma das medidas do ângulo x e do ângulo reto vale 180 graus a medida do ângulo x é 90 graus também né galerinha alternativa B subtraindo a medida do ângulo y de 180 graus nós vamos obter esse quanto? ou seja pessoal ó esse ângulo aqui ó de 50 graus ele é o suplemento desse ângulo aqui que mede y tá? então se nós tirarmos 180 graus desse ângulo y então nós vamos obter quanto? 50 graus né? agora o ângulo y é o suplemento de 180 graus e mede quanto? 130 graus entendeu? entendido galerinha? então continuando a nossa questão aí vamos lá é... é... letra C o ângulo z mede tanto pois o suplemento de 120 graus então o ângulo z mede quanto galerinha ó se ele é o suplemento desse ângulo de 120 graus lembrando que o suplemento é igual a 180 então se esse ângulo aqui mede 120 graus z só pode medir 60 graus z só pode medir 60 graus porque se nós pegar e somarmos 60 graus com mais 120 graus nós vamos obter o suplemento desse ângulo que é 180 graus ou seja galerinha ó o ângulo de 120 graus mede o dobro do ângulo z né? se z mede 60 então o ângulo de 120 graus mede o dobro do ângulo z continuando vamos lá ó observe a figura anterior e responda a figura anterior é essa daqui tá galerinha? qual é a semirreta oposta ao lado OJ? qual é a semirreta oposta ao lado OJ galerinha? é o lado é a semirreta OA né? letra B qual é a semirreta oposta ao lado OR? a semirreta oposta ao lado OR é a semirreta OM vamos lá galerinha ó se sentindo aí a batida? é isso aí vamos curtir aí nosso São João vamos estudar o nosso desenho geométrico aí essa disciplina muito importante aí pra gente né galerinha? o que vocês gostam tanto? deixa aí seu coraçãozinho alternativa C que afirmações podemos fazer em relação aos lados dos ângulos JOR e MOA? que cada lado do ângulo JOR é semirreta oposta ao lado do ângulo MOA beleza? o que podemos afirmar em relação aos ângulos JOR e os ângulos MOA? que eles são o que? opostos pelos versos né? letra E você consegue repetir a afirmação feita no item anterior para outro par de ângulos dessa figura? sim né galerinha? nós podemos repetir para o ângulo AOR e o ângulo JOM por quê? porque eles também são ângulos opostos pelo vértice então esses dois ângulos são opostos pelo vértice e esses dois ângulos aqui também são opostos pelo vértice então esse ângulo tem a mesma medida que esse e esse aqui também tem a mesma medida que esse daqui legal? pegarem nosso chapéuzinho continuando aí galerinha em relação aos nossos ângulos opostos pelo vértice vamos lá considere que os ângulos ROJ e JOM, MOA e AOR medem respectivamente A, B, C e D como mostra a figura a seguir vamos lá alternativa A como podemos classificar os ângulos ROJ e JOM em relação às suas medidas? ROJ e JOM ROJ ROJ é esse aqui e JOM é esse daqui então como podemos classificar esses dois ângulos? eles são ângulos suplementares né galerinha? porque a soma desses dois ângulos aqui A e B é igual a 180 graus ou seja, ROJ e JOM são ângulos suplementares letra B Neste caso, como podemos representar a soma de suas medidas? como é que nós vamos representar? A mais B é igual a 180 graus ó, fácil e fácil isso aí galerinha então é isso galerinha então essa foi o nosso arraiá de desenho de um médico espero que vocês tenham gostado então um grande abraço estudem tá galerinha? que semana que vem vai ser as nossas avaliações estudem pela plataforma SAIS estudem pelo nosso livro SAIS assistem as nossas aulas no YouTube tá? então um grande abraço e até a próxima aula e vamos de arraiá galerinha um bom sojão pra todo mundo galerinha fui